O celular da Ranieri não para de chegar mensagens, ela está desesperada. O que fazer para evitar as cobranças de quem teve prejuízo com o golpe do Pix? O primeiro contato deles, eles entram em contato perguntando por que eu bloqueei eles no Instagram e que eles gostariam de receber esse dinheiro de volta. Aí eu explico o que aconteceu e eles entram em desespero, porque aí cai a ficha que realmente caiu no golpe. Há seis anos trabalhando com viagens em Varginha, a Ranieri é muito conhecida na cidade. Jamais imaginou cair num golpe desse. Segundo a comissária de vendas, os criminosos hackearam o perfil pessoal dela no Instagram durante a madrugada e até postaram uma arte com o Pix do Banco Central para atrair os clientes com uma falsa promoção. Foi um perfil que me solicitou lá no Instagram e começou a conversar. É um perfil fake, portanto que usa até o nome de um dos eventos que eu vendo. E a pessoa no perfil me disse que estava selecionando alguns dos comissários, o pessoal para estar fazendo um sorteio, que eu fui selecionada. E disse que eu precisava dos meus dados para me cadastrar e iria gerar um código para mim do sorteio. E em seguida me mandou um link para poder estar acessando o código do sorteio. Aí eu cliquei no código e perdi meu login no Instagram. Aí no outro dia eu acordei com clientes, amigos, ligando, mandando mensagem, perguntando que lance era o que estava acontecendo no meu Instagram do Pix. Você faz Pix de 500 e acho que ganha mil e pouco de volta. Aí foi onde eu fui verificar, fui tentar logar de novo no meu Instagram e não consegui. Aí eu vi que eu estava sendo hackeada. O crime foi muito bem planejado. Como a Ranielle tem a confiança dos clientes, porque já trabalha com viagens há muito tempo, os criminosos acharam o perfil ideal para aplicar os golpes. Ela registrou o boletim de ocorrência e o caso deverá ser investigado. Mas o que tem preocupado demais a comissária de vendas é a imagem que as pessoas vão ter dela a partir de agora. Porque é uma situação muito chata, porque os clientes caíram no golpe já por ter o hábito de estar comprando de mim. E agora com esse ocorrido eu fico até insegura de estar usando as minhas redes sociais para estarem postando. E eu penso muito no que os meus clientes estão pensando, né? Se eles estão entendendo que foi um golpe, que eu caí, que eles também caíram junto. O prejuízo das vítimas é de aproximadamente 3 mil reais. E você procurou a polícia, né? O que eles disseram? Eles disseram que dava para fazer o boletim de ocorrência para poder registrar, mas que cada vítima deveria estar procurando também. E que esse dinheiro é um dinheiro que não consegue estar retornando, porque o golpista ele cai na conta o dinheiro e ele já vai logo esvaziando. Então não tem muito o que fazer não, nesse caso.